Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez galera, se preparem que é algo cabuloso. Estou de volta com Demortuary Assistant, que é o jogo nada mais nada menos do que da véia do Necrotério. Já trouxe pra vocês uma demo anteriormente e agora o desenvolvedor lançou uma nova demo. E eu queria agradecer inclusive pelo vídeo anterior que passou das 1 milhão de visualizações. Muito obrigado galera, valeu demais todo mundo que assistiu. E agora como vocês já sabem, apaguem as luzes, aumente o volume do headset. Olha debaixo da câmera, olha a DNA, olha assim dentro do armário, porque nunca se sabe né rapaziada. Já deixa o seu like, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito. E uma coisa gente, a demo tá em inglês, mas eu vou, como sempre, né, vou entrar em contato com os desenvolvedores. E vou tentar ver se rola uma legendinha em português pra nós, beleza? Para, 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 um update sobre as legendas em português gente. É o seguinte, nesse meio tempo eu já entrei em contato com o desenvolvedor do game, que já me respondeu lá no Twitter. E ele disse que já tinha acompanhado o meu primeiro vídeo lá da demo que eu tinha trazido pra vocês. E ele disse o seguinte rapaziada, eu vou colocar uma imagem aqui, vai tá embaçada por questões éticas né, pra não mostrar toda a conversa. Mas ele me adiantou que ele não promete que vai conseguir colocar legendas em português, porque ele é um desenvolvedor independente, então demanda ó, dinheiro, demanda tempo. Mas que ele vai fazer o possível, ele fez os textos do jogo de uma forma que são de simples tradução, ou seja, pra ele já conseguir esquematizar esse esquema da tradução mais rápido. Mas ele prometeu que vai tentar o possível pra trazer a legenda em português pra gente, tá? Então muito positivo aí, uma resposta bem bacana, inclusive obrigado aí pela atenção que ele teve comigo. E vamos esperar os próximos capítulos gente, eu vou dando um update pra vocês conforme eu vou trazendo o conteúdo pra vocês aqui e também lá no Twitter. Me sigam lá tá? ArrobaMaxMRMenderlineGameplay Dito isso gente, bora testar isso aqui e mano, se vocês não viram a demo anterior cara, é um bagulho, gente, é um bagulho sinistro demais véi. Mas vamos lá gente, vamos lá. Já vou traduzir pra vocês, tá? Não tinha opção de legenda, tá gente, eu procurei, não tinha. Nem inglês. Olá? Oi Rebecca, é o Raymond. Oh, oi Mr. Delver. Olha, se eu fiz alguma coisa errada hoje, eu só... Não, não. Uh, eu queria te desculpar. Você fez um ótimo trabalho. Eu só não me sento muito bem. Isso é, uh, por isso que eu me chamo. Eu sei que é tarde, mas nós só temos três novos cadaveres, e ninguém mais pode entrar agora. Hum. Eu esperava que você pudesse entrar e cuidar deles. Tá, já vou traduzir, gente, peraí. Eu quero dizer, claro. Excelente. Você está me fazendo um grande favor. Eu me cuidei do resto do seu onboarding. Estamos todos prontos. E o seu novo badge está na sua trocação personalizada na sala de trás. Isso é ótimo, obrigado. Eu estou no caminho agora, espero que você se sente melhor. Tá. Entendi, já entendi onde isso vai parar, mano. Puta, mano. Caraca, mano. Mano, é o seguinte, galera. É... Aparentemente ela fez alguma cagada no trabalho. Ela fez alguma cagada no trabalho, deixou o negócio cair. Parece que o patrão dela meio que ficou meio puto, mandou ela embora e tal. Só que aí, o cara ligou de volta agora. Falou que está tudo bem, está tudo tranquilo. Que tem três corpos, né. Um deles eu acho que é para ser preparado agora. Ou seja, ela trabalha no necrotério. E aí ela tem que ir lá preparar. E a gente vai para lá agora ver esse lance. E o patrão falou que ele não estava muito bem, que aconteceu alguma coisa e tal. Então vamos lá, mano. Aparentemente ela disse que precisa das chaves. Rádio! Desliga, maldito! Caramba, velho. TV da Assorne. Olha lá. Caraca. Tá, vamos procurar essa chave. Camisa de música de banda. Beleza, gostei. Ai, ai, ai. Vamos dar uma olhada aqui. Nada de chave. Aqui é a casa dela, né. Provavelmente o APzinho dela. O que é isso aqui? Donut Stuff. Tá, coisa espalada. Rádio. Para, porque eu te desliguei. Tá bom? Eu derrubei o negócio na casa dela, mas tudo bem. Opa, chave. Tá. Chaves do apartamento, do carro e da porta da frente. Gente, esse rádio... Mano! Tá, já não começou legal o negócio, cara. O que é isso aqui? A Siri do The Witcher? Não, é a avó dela. Beleza. Será que a avó dela era a Siri? O que é isso aqui? Ah, livro sobre preservação e embalsamamento de corpos. Ai, que beleza. Tá, geladeira. Tem uns paradinha na geladeira aqui. Beleza. Dá para eu pegar os itens, mano. Ok, então vamos embora, né. Vamos trabalhar. Ah, eu peguei a chave. Não peguei? Não estava aqui a chave? Vai. Ah, tá. Você tem que apertar um botão, depois o outro para pegar. Ok. Vamos ao trabalho. Gente, ela vai para um... Mano. Tá ali, assim. É um trabalho que existe, né. Tem que ser feito e tal, mas a pessoa... Estou na chuva? Ah, será que eu já cheguei? Ah, beleza. Sai da chuva, menino. Vai. Vai. Ué. Tá, vamos fechar aqui. Ok. Eu acho que eu vou voltar para a casa e ficar ansioso. Ok. Então, ela chegou ao trabalho, gente. É o Necrotério. Que beleza, cara. Eu estou muito alegre de estar aqui. Cara, para com isso, chuva. Tá, tem uma imagem de Jesus, pelo menos aqui. Está um pouco assustado, mas tudo bem. Parece que ele viu alguma coisa. Tá. Banheiro. Pó toca. Não pó toca. Espelho. Ah, eu tenho reflexo. Que legal. Tem o PES também? Tem o PES. Show de bola. Caraca, alguém aqui está? Ok. Tem uma mulher meio cin... Mano, essa foto aqui não está normal isso aqui, velho. Ai, caramba. Porque onde é que eu fui me meter, mano? O que é isso aqui? Ah, gaveta. Dá para mexer na gaveta. O que é esse bilu teté ali? Nada. Opa. Chave para sala de embalsamamento. O que é isso? Botão direito do mouse é o menu rápido. Você pode pressionar ele e usar os itens a partir dele. Deixa eu ver. Ah, usa a chave. Entendi. Aí tem um quadro aqui. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma... Ah, eu lembro. Na outra demo tinha isso. Era uma prancheta onde você tinha as paradas para fazer com o corpo. Beleza. O que é isso aqui? Rebeca. Obrigado por vir tão rapidamente. Ok. Tem um corpo já embalsamado. Já preparado. Você tem que levar ele para a sala de... Para guardar, né? Provavelmente no freezer. E aí eu tenho que preparar o próximo corpo. Ele falou que a chave está ali. Eu já peguei. Ok. Raymond. Não se esqueça do seu clipboard. Já peguei o clipboard. Caraca, mané. Como é que vai ser? Ah, usei a chave. O que é isso aqui? Tá, é um bagulho de fósforo. Ai, cara. Mano, eu lembro desse corredor da outra demo, mano. Eu não estou gostando desse lugar, não, cara. Sério. Eu não estou... Ah, cara. Tem um senhor que faz... Ah, não, velho. Esse aqui deve ser o cara que está pronto, né, mano? Está com tosicola o tio, mano. Ai, cara. Que bosta, velho. Para que eu fui aceitar esse emprego, mano? Estava precisando, né, velho? Telefone. Dá para pegar? Não. Opa. Ah, uma chave do Mr. Delver. Será que o Mr. Delver... É o cara ali, mano? Tá, eu não quero chegar muito perto daquilo ali, não, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui antes, gente. Na moralzinha mesmo. Tem um PCzão aqui. Ahn... Você precisa entrar com, tipo, as informações... Ah, entendi. É tipo assim, é um local para você ver que tipo de problema tem o caderno. Cadáver, machucado, coisa assim. E você coloca eles aqui no PC. Tá. Aí, como é que eu registro isso? Eu boto aqui? Record Night Shift. Tá, aqui é a troca de turno. Tá, sistema de gravação. Nome. Entrada 2, entrada 3. Nome. Não tem nome de ninguém, não tem nada aqui. Ok. Então, acho que eu tenho que levar aquele cara para lá, né? Vamos levar esse cara para lá. Provavelmente aqui. Sério, mano? Ai! Que isso, poxa! Eu acho que eu tenho que trazer ele para cá, mano. Eu ia falar que quem trabalha nisso está de parabéns, porque é corajoso demais. Aqui é o... Tá. Aí eu faço o que aqui, mano? É para trazer ele, velho. Cara, esse jogo é... Mano, esse jogo não dá, mano. Esse jogo não dá, velho. Esse jogo não dá, cara. Esse jogo não dá, cara. É para onde? Ai, cara! Tem uma senhora aqui. Ai, meu Deus. Tem uma senhora aqui. Lá, tia? Tá, como é que eu faço para trazer aquele cara? Mano, e esse lugar escuro aqui, velho? C. Tá, peguei. Ah, cara, não, mano. Vai continuar trabalhando, não. O que é isso? Vai voltar o corpo para você... Tá. Você tem que botar lá dentro, puxar o bagulho para fora e colocar. Ok. Cara, isso aqui... Mano, isso aqui é sinistro demais, cara. Eu sei que é um trabalho que tem que ser feito, mas isso aqui é sinistro demais. Mas como que é o nome desse senhor, cara? Keep Richards. É o único que está com o nome, então deve ser esse aqui. Tá. Mano, pera aí, irmão. Segura aí um pouquinho, só um pouquinho, mano. Na moralzinha, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ir embora. Eu não quero mais jogar isso, não. Eu quero ir embora para casa. Desista, ó. Vou deixar uma carta para o cara aqui falando que eu quero ir embora. Acabou. Já era. Valeu, gente. Não. Isso aqui não dá, mano. Não dá. Não dá para ir embora. Portão. Não, sério. Não dá, velho. Não dá. Você é um porfim, tá ligado? Eu não quero, mano. Eu não quero mesmo. Pera. Eu não quero. Eu não quero, não, mano. Não. Deixar a porta aberta, né? Se eu precisar correr, eu acho que eu... Filha da mãe! Desgraçada, cara. Que merda é essa, cara? Porra, velho. Aí não, mano. Aí não, velho. Liga essa luz. Pera aí. Luz. Não, cara. Aí é demais. Não. O bicho tá... Não. Como é que eu acendo a luz desse corredor aqui, cara? Cadê a luz disso aqui? Tem luz. Tem que ter... Cara, vamos fazer isso rápido, então. Vamos... Essa porta dá para abrir? Não. Calma aí. Com o outro botão. Ah, eu abri os fundos. Tá, mas eu acho que eu vou fechar, mano. Tá, beleza. Tá chovendo aqui dentro agora, jogo. Tá, eu vou deixar aberto, porque senão chove aqui dentro. Tá, vamos colocar ele ali. Ai, 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 cara. Que loucura, mano. Aí, foi. Tá, ok. Descansa em paz aí, irmão. E agora, provavelmente, é essa aqui que eu tenho que levar, né? Mano. Ai. Calma, Max. Isso aqui é normal. Isso aqui é tranquilidade. Não tem por que você ficar... Tenso com isso aqui, mano. Isso é só um trabalho, cara. Pega ela, leva ali, faz o seu trabalho e vai embora, mano. Não tem... Tipo, não é normal, gente. Isso aqui é tranquilo. Eu tô meio... Por isso que eu tô vendo coisas, entendeu? Isso aqui é normal. Tá, vamos checar o clipboard dela. Agora, não sei qual que é o botão que checa o clipboard. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, eu não posso usar aqui? O que que eu não posso usar? Será que eu tenho que mexer aqui? Deixa eu ver. Registrar. Ah, o nome dela tá aqui, ó. Então, vamos começar a registrar aqui, ó. Nome. Aqui, idade. 82 anos. Ok. Aí tem que ver outras coisas... Ah, tá. Então, a gente tem que ver outras coisas no corpo. Beleza. Vamos fechar aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma outra lesão, alguma coisa assim. Na mão. Rodar. Ah, tem uma aqui no braço, ó. Tem uma aqui no braço. Na mão não tem nada. Cara, a mão dela tá meio vermelhinha, hein. Estranho isso, hein. Tá, lá tem uma lesãozinha no braço. Tem uma aqui no pé também. Caraca. Senhora, por favor, hein. Vamos ficar paradinha aí, senhora. Tem uma virrugona aqui. Tá. Ai, cara, senhora. Na moralzinho mesmo. Pô, fica paradinha aí, vai. O que que é isso? Ela tem uma tattoo? O que que é isso? 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 O que que é isso que tá batendo? Peraí, pô. Peraí, pô. O que que é isso, pô? O que que é isso, pô? Ah, eu não quero trabalhar mais aqui, não, mano. Sério. Tá, não tem mais nada. Volta. Centraliza. Ai, cara. Rápido, rápido, mano. Outro braço. Aqui o quê? Esse virrugão aqui, eu já tinha botado. Na mão. Não. Na outra perna. Cara, que sinistro, né, velho? Que sinistro. Que sinistro. Tá, eu acho que eu tenho todas as anotações, vai. Vamos ver. Ai, caramba. Ela tem aqui, ó. Verrugão. No braço direito. Cadê? Aqui. Ela tem... Verrugão na mão direita. Cadê a mão? Ah, não. Calma, é que é o ombro, mano. Peraí, é que é o ombro. Aqui é a mão. O que que ela tem aqui, ó? Left arm. Não tem nada. Aqui na perna. Perna direita. Cadê? Leg right. Aqui. Como é que eu tiro isso? O nome é esse. Aqui. 82. Ok. Peraí. Aqui eu botei errado. Peraí. Ah, é no ombro direito mesmo. É, eu acho que é isso. Ó. Ombro direito. É, braço direito. É certo. É isso. Então é isso que tem, né? Ok. Ok. Cara, eu arrepiei. Cara, eu arrepiei. Real. Mundo. Cara, eu arrepiei geral, meu irmão. Eu arrepiei geral, irmão. Eu arrepiei geral. Eu arrepiei geral. Eu acho que falta um negócio na cabeça da Tiago. Mano, o que que é isso? Gente, sério. Esse jogo não dá não, mano. Tatu de... De pássaro. Falta o que ainda, gente? Concusão na perna direita. Contusão. É, braço direito. Cadê? Tá, tá faltando alguma coisa ainda, então. Deixa eu ver. Ah, tem uma verruguinha escondida aqui, mané. Na perna esquerda. Tá, a verruguinha na perna esquerda. Cadê? Aqui, verruga, verruga, verruga. Perna esquerda. Pronto. Senhora! Pera aí, pô. Tem mais bicheira? Aqui, tem uma verruguinha. Ah, tem uma verruguinha no braço. Mano. Ah, mano. Senhora tá cheia das verrugas, mano. Que louco. Qual foi? Opa! Oh, meu Deus! Oh, menino! Não! Calma, senhora! Thank you! Senhora, volta esse braço pro lugar. Senhora! Eu vou. Eu vou. Não vou. Mas eu vou. Não vou. Não vou. Sim. Eu vou. Não vou. Aí eu vou. Ela tá mesmo, cara. Ela tá, mané. Ela tá, mané. Ela tá aqui. Mano, eu puxei a prancheta aqui do nada, tá ligado? Eu não posso usar isso aqui. Oh, meu Deus. David. David. O que que foi mesmo que eu peguei aqui? Temos a ficha da senhora. Cara, isso aqui é muita maldade, né? Eu não sei tirar isso aqui, gente. Eu não sei como é que tira isso aqui. Eu não sei o que que eu apertei. Tá, vou pegar aqui. Peguei, tá. Beleza, fizemos a ficha e temos que colocar lá na frente. Mano, sério, isso aqui é sinistro de maldade. E agora essa prancheta aqui? Como é que eu faço pra tirar isso? Cara, eu apertei alguma coisa que a prancheta veio parar na... Mano, acho que tava aqui atrás, não. Era aqui, ó. Tá, vamos botar aí. Ah, cara, sério que... Tipo, você tem que... Como é que eu tiro isso, gente? Cara, eu não sei como é que eu botei isso, véi. Tá, depois a gente tira. Eu não peguei o papel, véi. Você tem que apertar e confirmar. Pronto. Ah, quer saber? Quer saber? Quer saber? Ai, caramba. Pra aqui, velho. Pra aqui, mano. Tá ligado? Pra aqui, tá ligado? Tá, agora é hora. Como é que eu tiro isso, gente? O que é que eu apertei, gente? Ah, consegui. Nossa, gente. O maior botão do mundo, que é o espaço. Beleza, olha. A gente tem que fazer um mix para o embalsamamento. Então a gente tem que colocar alguns componentes ali, ó. Glutaral, diladido, bado, metanol, bada lá. Tá, vamos procurar isso. Provavelmente aqui dentro dessa máquina, né? Deixa eu ver. Então vamos procurar isso, ó. Temos aqui, ó. Glutaral, alguma coisa. Metanol, umectante. Vamos ver aqui. O que é isso? Não é você. Não é você. Também não é você. Também não. Aqui, ó. Esse aqui é um deles. Vou colocar aqui dentro. Beleza. Foi um. Você, umectante também. Não vai você. Vamos ver aqui, ó. Falta agora metanol e formalde... Deu-deu-deu-deu. Formadeu de oudeu. Vamos ver. O que é isso? Não. Material de limpeza. Metanol. O que é esse negócio? Porra, o que é isso, pô? Tá maluco, rapá? Quem que foi? Ah, cara. Isso é muito... Mano, isso é muito tenso, velho. Eu não sei nem onde é que eu fui agora. Onde é que eu fui já? Qual que falta? Formal de laude. Formal de leude. Formal de leude. Vamos achar formal de leude. O que é isso? Ah, que meu ID, ó. Eu tenho acesso limitado, mano. Caraca, esse aqui é meu patrão, velho. Nossa, parece o... William Birkin. Isso aqui me lembra Resident Evil, hein. Ele tem acesso completo. Fluido de cavidade. Não, não é isso. Esse aqui eu já peguei. Já. Aqui, ó. Pronto. Achei. Colocamos. Completamos. Agora o próximo passo é... Fazer uma incisão na carótida. Na artéria carótida, na jugular. Com um escálpulo e um fórceps. Que eu acho que é tipo uma tesoura, né? Aí, ó. Então isso aqui é um bisturi. Cara, olha... Mano, é sinistro demais. É sinistro demais. Aqui, ó. Tesoura. Beleza. Cara, a gente vai fazer uma incisão. Aqui. Vamos lá. Primeiro vamos cortar, né? Eita, poxa, mano. O que... Ai, cara. Desculpa, senhora. Senhora, desculpa. Sério, sério. Desculpa. Senhora, desculpa, senhora. Desculpa, senhora. O que você está fazendo aí, senhora? Está chovendo. A senhora está de biquíni, senhora. Ah, não. Não. Não, era assim. Eu não ia cortar o seu pescoço, senhora. Eu ia fazer com a ceguinha. Vazei aí, ó. Ha, ha. Espíritos otários, mano. E aí, se eu vier por trás do espírito, Estou tomando um stealth nele, mano. Não abre, não, velho. Tá. Tem luz aqui? Tá, eu vou ter que ir lá dentro e encarar, mano. Será que eu vejo a senhora por fora? Mano. E aí, senhora? Vou te confrontar, hein, malandra. Aí, ó. E aí? E aí, senhora? Tranquilidade. Como é que está aí? De boa? Senhora? Oi, senhora. Eu acho que eu burlei o jogo, hein, gente. Não sei se o jogo permitiu fazer isso, não. Caraca! Galera, seguinte... Eu tô... É o seguinte, deixa eu explicar pra... Deixa eu explicar pra você, rapaziada. É o seguinte, meu irmão. Aquela hora bugou mesmo de vez, tá ligado? Aí... Aí eu tive que fazer de novo. Tudo. Porque bugou. Tipo, não tava avançando. Eu fiquei travado. Aí eu tava fazendo tudo de novo. Aí eu tava aqui naquela parte de colocar os líquidos aqui, ó. Saca? E aí, o que que acontece, gente? Os bagulhos que vão acontecendo são aleatórios. Mas até agora, todos estavam se repetindo. Tipo, aquela mulher que apareceu aqui. O bagulho batendo ali. Aí, pô, eu tô tranquilão, né, meu irmão? Botando os fluidos aqui na parada. A janela abriu. Mano! Aí eu tô tranquilão botando os fluidos na parada, velho. E aquela merda daquele troço do Michelin do capeta ali. Apareceu ali em cima, cara. Cara, eu até esqueci. Onde é que era o metanol mesmo, velho? Gente, mano. Mano. Sério. Esse, sério. Onde é que era o metanol, cara? Eu não lembro, gente. Eu não tô com cabeça pra isso. Ai, cara. Cadê? Onde é que era essa porcaria, cara? Aqui. Bota isso logo, gente. Vamos pegar as outras partes aqui agora. Mano. Que ne... Cara, que negócio sinistro do caramba, velho. Ou seja, tipo assim. As paradas que acontecem. Elas não vão ser sempre iguais, tá ligado? Tá, eu peguei. Calma aí. Fazer uma incisão. Tá. Vamos ver se vai repetir aquele negócio. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Peraí. Não era isso. Fazer uma incisão é fazer uma incisão. Era isso o próximo passo, mano. É, aconteceu. Aconteceu. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Agora vamos ver se vai destravar. Tá, eu vou pra cima dela, gente. Eu vou pra cima dela, cara. Vou pra cima dela, mano. Senhora. Eu vou pra cima, mano. Cara, ela fez um pentagrama de fogo no chão, mano. Abra a janela. Abra a janela. Abra a janela. Sai pela porta. O que é isso? O que é isso? Volta, volta. Volta, volta. É o Thanos? O que é isso, cara? Onde é que eu tô, velho? I'm not going. I hate you. Please, don't. Não. Miss Owens? What? They've done an increase for you, so that's 300 miligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. Tá, parece que é um cara ensinando ela a fazer alguma coisa, botar uma quantidade certa de líquido, talvez ensinando a embalsamar, né? Me deixa sair daqui, eles vão me matar, tá, gritando aqui. Tá, então tem, tipo, tem uma história dessa parada. Não é só isso. Ela não tá só trabalhando ali. Tem alguma coisa bizarra nesse lugar, cara. Tipo, eu acho que isso é bem óbvio, né? Mas eu quero dizer, tem uma história do porquê disso. Caraca, mano, eu tô com o pescoço duro, velho. Tudo fechado. Vamos lá. Um disco de cerâmica, tem uma outra peça dentro, não dá pra pegar não. Opa. Que isso? Ai, voltamos, cara. Tá. Ah, mano, sério, tipo, agora já não tem como mais achar que é coisa da nossa cabeça, porque... As paradas estão começando a deixar a marca... Física, tá ligado? Mano, eu tô muito, muito assustado aqui, mano. Tipo, eu não tô conseguindo me concentrar, tá ligado? Tá, vamos fazer a incisão, velho. Tá, coloquei. Agora tem que fazer o quê? Vamos ver. Agora fica escuro aqui, ó. Colocar os tubos. Eu não tenho. Onde é que tá os tubos? Deixa eu ver. Fluido... Aqui tá as IDs. Deixa eu ver se eu já tenho o tubo. Pera aí. Não, não tem. Temos que achar os tubos. Gente, eu acabei de usar aquela chave aqui. Pera aí. Pera aí. Aquela paradinha, mané. Só que qual que era o símbolo, mané? Tô com vontade de olhar no meu vídeo agora. Pera aí. Tá, ele tá falando ali que ele... Ele não era pra eu encontrar isso agora. Tipo, que eu não tô preparado pra esse trabalho e viver o quê que ele vive, saca? Não por enquanto. Beleza. Tá, daqui a pouco eu acho que vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no meu vídeo. Pra ver os símbolos. Pra ver se a gente replica aqui e ver o quê que rola. Vou continuar procurando o tubo enquanto isso. Ah, cara. Olha só, mano. Você tem que agachar pra pegar o bagulho aqui embaixo. Ah, cara. Nossa, mano. Eu vou cortar na edição, mas eu tô um tempão rodando isso aqui. Ah. Tá. Eu fiz o seguinte também, gente. Nesse meio tempo eu fiquei bastante tempo aqui, tá? É... Eu dei uma olhada ali no bagulho. Na minha gravação. Parei a gravação e coloquei de novo pra ver. É o seguinte. Na hora que eu peguei lá, era um P tipo esse aqui, ó. Pera aí, ó. De cabeça pra baixo. E aí esse símbolo, tipo esse símbolo da Umbrella. Tipo esse símbolo da Umbrella. Isso aqui, ó. Ficava de todos os três lados. E a gente não tem isso aqui. Então pode ser que isso aqui seja pra versão final. Entendeu? Tipo assim, talvez cada vez que você dá uma viajada daquela, você vai descobrir um símbolo. Um que tava lá era esse P aqui, com as duas bolinhas. E todos os outros eram igual esse aqui. Ou seja, não tem símbolo aqui, na verdade, né? Isso aqui é um espaço vazio, ó. Porque se eu botar aqui, ó... Ah, entendi. Então provavelmente cada viagem vai ser isso, gente. Beleza. Mas valeu a pena até ter demorado, porque eu acabei indo ver o vídeo. Parei a gravação, botei de novo, fui lá ver e tal. E vamos lá, vamos colocar o tubo aí, vai. Meu amigo, cara. Por favor, gente. Para de acontecer coisa. Tubo de PVC. Ah! Botei. Tá aí agora. Tem que ligar a bomba. Acho que vai drenar os líquidos da tia, é isso? Nossa, quanto ketchup, YouTube! Caramba! Tá aí, eu tenho que esperar só isso? Vou fechar essas gavetas aqui, mano. Vou fechar essas gavetas aqui, mano. Acabou? Tá, acabou. Tá, drenamos... Ah! Cara, isso é muito sinistro, mano. Ai... Beleza. Vamos tirar. Tirei. Por favor, tia, fica paradinho. Sério, só um pouquinho, mano. Só um pouquinho mesmo, assim. Tipo, só um pouquinho. Remova os tubos e fecha a incisão. Tá, fechei a incisão. Agora... Cara, fica escuro dependendo da posição. Tá, a gente tem que pegar... Ah! Carro de apop! Vagabundo, para, cara! Temos que pegar um fluido. Eu vi um negócio de fluido por aqui. Eu acho que é isso aqui, talvez. Eu acho que é isso aqui, mano. Tá. Eu tenho que encher o fluido, é isso? É isso? Tá, eu vi um outro fluido. Eu acho que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu não consigo pegar nada. Ah, eu não consigo... Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Sério. Não dá, velho. Ah, a gente tem que pegar o injetor. Eu acho que eu vi isso por aqui, ó. Aqui. Beleza. Peguei o injetor. Vamos lá. Ai, papai. Ai, papai. Ai, eu acho que eu tinha que fazer um movimento. Beleza. Cara, sério. Umbigo. Seja meu amigo, um bigão da senhora. Mano, eu tô muito tenso. Sério, gente. Tico muito tenso. Tá acabando, tá acabando. Isso tudo aqui é pra manter o corpo preservado, saca? Até a hora do velório. Sei lá o que que vão fazer com essa senhora, mano. Taca fogo logo, sei lá. Pra que que eu fui olhar também, né? Mas é um trouxa também, né, velho? Pra que que eu fui olhar, mano? Qualquer barulho agora eu não vou olhar. Sério, eu não vou olhar. Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Acabou. Ai, acabou, mano. E agora? Que que eu faço? Hum... Tem que limpar a bomba... Ah, tá. Aqui sim, quero de limpeza. É isso aqui. Isso, para a limpeza. Tem que limpar a bomba agora. Pô, mano. Pra que o barulho é tão alto, cara? Ah, eu acho que esse lugar aqui é mais seguro, né, gente? Eu acho que daqui... Tá tranquilo, mano. Acho que aqui que tá de boa. Beleza, limpando. E assim, ela... Como é que essa mulher tá tranquila? Ela tá tipo de boa, cara. Quero ver na luz, eu não consigo ver direito. Leve o corpo para a sala fria. Tá, eu já vou até abrir a porta aqui, bem de lonjão mesmo. Isso, bem de lonjão. Far away. Vamos pegar aqui. Cadê, ó? Senhora, descansa em paz. Pô, mano! A porta está aberta. As quatro escolas têm marcado meu vencedor. As ruas do S. Neco, meu leitor. Eu estou aqui. Nem mesmo uma vez, viu? Posso que minha mãe seja tão longe da chegada? Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não sofro de bondade, mas esse roto, weak, pathetic corpo. Olhe em mim! Olhe! 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 Olhe ou! Ah! Olhe! Olhe! Letra! Eu estou presoias e a alienação. Para 죽ir Indiana! Ô, luz, luz Luz Ainda bem que é só uma demo, velho Cara, galera Sinceramente Vou falar um negócio com vocês Vou falar uma parada com vocês Os caras Mandaram muito bem No terror, assim, fazia tempo Porque assim Tipo o Iblis, por exemplo, que eu joguei recentemente Era cabuloso Mas assim, sei lá, cara Esse jogo tem um negócio diferente Porque essa parada de Humano, sabe, o corpo humano Naquela situação já é um troço Pesado, um negócio que Não é fácil de lidar, sabe Apesar de ser algo Comum Aí eles colocam, assim, uma série de coisas Acontecendo E ao mesmo tempo você tem que se concentrar No que você tá fazendo E é um tanto quanto se concentrar Com tudo que tava acontecendo Então Interessante saber que o jogo É mais do que somente Algo leviando, assim Tipo, do nada Tem uma história Tem um porquê disso tá rolando Talvez alguém invocou Alguma coisa que eu não deveria E sei lá A gente vai descobrir no jogo Quando for lançado Ainda em 2021 E 2022 Que apareceu ali 2022? Tá, apareceu ali um pouquinho antes Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu E aí